Fibromialgia e síndrome de Down são dois assuntos que estão em pauta na Câmara Municipal de Foz do Iguaçu. Ambos os temas deverão ter no calendário de eventos oficiais do município semanas exclusivamente dedicadas à conscientização e ao esclarecimento da população. Essa é a intenção da vereadora Rosane Bonho, que apresentou dois projetos de leis. Visto a instituir no calendário oficial do município para que seja dada uma valorização por completo, principalmente pela área da saúde e área da educação, no qual eles vão estar apresentando uma forma de melhor aceitação da população, que é o caso da fibromialgia e do síndrome de Down. A fibromialgia é uma dor crônica que migra por vários pontos do corpo e se manifesta principalmente nos tendões e articulações. Esta doença está relacionada com o funcionamento do sistema nervoso central e do mecanismo de supressão da dor. Já a síndrome de Down é uma ocorrência genética natural que determina características físicas que variam de indivíduo para indivíduo. Normalmente, a síndrome é sinônimo também de problemas mentais, cardíacos, dificuldades motoras e atrasos na articulação da fala. Conhecendo a realidade dos portadores destas condições e sendo fibromialgica, a vereadora Rosane Bonho destacou a importância do projeto. Principalmente a aceitação da população referente à nossa dor, à nossa situação de risco e traz também a criação de alguns programas voltados para a área da saúde e da educação para que as pessoas possam valorizar e melhor saber o que é uma fibromialgia. Lembrando que muitas vezes o fibromialgia pode estar do seu lado e você não consegue visualizar. E para que os médicos também tenham um olhar com todo carinho voltado para essa classe. Segundo a parlamentar, a conscientização sobre a síndrome de Down deverá ocorrer na semana do dia 21 de maio e a sobre a fibromialgia na semana do dia 12 do mesmo mês. Os projetos foram aprovados em plenário. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto